Apesar de o país ser o que menos consome álcool na CPLP, o consumo descontrolado de bebidas alcoólicas continua a trazer desgraça nas famílias moçambicanas. Jaime Macuaco, por exemplo, é consumidor há 17 anos. Trocou emprego, esposa, pelo álcool. Tento deixar de beber, mas não estou a conseguir. Não sei porquê. Que nem hoje, não fui trabalhar através do que? Do álcool. Que agora está aqui. E mesmo não sei como fazer para deixar de beber. E eu quero deixar de beber, mas não estou a conseguir. A pessoa que me ensinou a beber, me ensinou com tentação. Mas vi que aquilo, para mim, não ia me levar para nenhum sítio. Depois deixei. Depois entrei onde? Nas cervejas. Não vou esconder, eu vou dizer a minha realidade. Eu sinto falta dessa pessoa. Estou separado com a minha esposa. Por causa disso, do álcool. Até que todos os dias, eu choro. Para chorar. Enquanto Daniel Chivale, é mais antigo nestas andanças. Começou a consumir bebidas alcoólicas em 1983. Influenciado pela sua mãe. Comecei a beber por volta de 1983. A minha mãe levava-me quando fosse beber. Quando bebia, dava-me também. E assim fui criando o hábito. Pelo tempo em que consome bebidas alcoólicas, ele não acredita que o consumo excessivo pode trazer-lhe problemas de saúde. A bebida tradicional é cultura. Adoecer é coisa de fracos. Eu não tenho esse problema. Pode acontecer, porque é normal uma pessoa ficar doente. Mas, há quem tem opinião contrária. Para ele, o governo, através da Polícia Municipal, deve ajudar a controlar o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente por jovens. Tantos. Apelos são tantos. Porque há muita coisa que a própria juventude não consegue fazer por causa de álcool. O conselho que eu deixo é que, de facto, veja só que peguei um pouco. Conselho Municipal, que são os nossos dirigentes, as infraestruturas. No sentido que, se fossem mesmo naquelas casas, é verdade que, chegado o momento, vão falar da fome. Não, porque é o nosso sustento diário. Mas é que tem que olhar também na própria juventude. A juventude está mal. Está mal por causa do álcool. Está muito mal mesmo. Em Moçambique, a porcentagem de perturbações e o índice de mortes por acidentes causados por pessoas que consumiram álcool é de 2,3%, a taxa mais baixa na CPLP.